Carvalho Se eu houvesse escolhido Seria um pinho esbelto e fininho Mas não sou, fico então deprimido Perguntou o jardineiro Meu pinho, por que choras baixinho? Disse o pinho Como posso sorrir? Ser um pinho é besteira Mas se eu fosse a parreira Lindas uvas poderiam servir Disse então a parreira Sou só uma trepadeira Galho curto é uma humilhação Ah, se eu fosse esguio Com caule macio Assim como o pé de mamão Oh gerânio querida Estás triste da vida Não te mostras como é de costume Nada me satisfaz Pois não sou um lilás Exalando um rico perfume Isso é imperdoável Meu jardim agradável Se encheu de um rancor hediondo Mais que vejo aqui É alguém que sorri Margarida em seu rosto redondo Como podes estar tão feliz Apesar da amargura Que é só lá o jardim Sei que sou pequenina Margarida menina E estava pensando assim Se você escolhesse um pinheiro Ou um mamoeiro Plantaria assim Mas a mim me plantou Então agora eu vou Tentar dar sempre o melhor de mim Minhas plantas tristonhas Deviam ter vergonha Vejam só esta flor Mesmo humilde e modesta Ela nunca protesta Está sempre de bom humor Todas as plantas disseram Não reclamaremos Tampouco iremos chorar Em vez de protestarmos Por sermos assim Seremos alegres também E felizes com o que a gente tem É melhor ser feliz com o que você tem E não tentar ser outro alguém E não tentar ser outro alguém Ao invés de estar sempre a se comparar A história nos mostra tão bem Seja alegre e feliz Dê o melhor de si Agradecido pelo que você tem É melhor ser feliz com o que você tem E não tentar ser outro alguém Ao invés de estar sempre a se comparar A história nos mostra tão bem Seja alegre e feliz Dê o melhor de si Agradecido pelo que você tem Seja alegre e feliz Dê o melhor de si Agradecido pelo que você tem Agradecido pelo que você tem